Grande Tiago, me conte mais sobre como é ser o polo feminino da relação. Aí, enfim, aí a gente começou a trabalhar junto. Implorei pra cair e não sei o que lá, e ela foi. Aí no primeiro dia de festa... Implorou? Não. Foi sim. Você não implorou, Tiago. Tá bom, vai, eu não implorei. Não implorou, não. Mas o que eu acho engraçado é a bipolaridade da história. Porque primeiro ela fala, ele correu muito atrás. Aí você fala, eu implorei. Ela não implorou. Não, implorou pra eu trabalhar. Implorou pra eu trabalhar de bartender. Foi isso, não foi? Foi isso. Não, pra ter o meu... Pra me conquistar, ele implorou. É, a honra. É que foi... Enfim, vocês vão chegar nessa parte. Vocês vão ver como foi. É, rapaz. E esse podcast, no podcast Os Sócios, de investimentos, essa cultura financeira, tem nove meses. Nove meses atrás. E hoje o Tiago e a Camila se separam. E como falamos aqui de relacionamentos e inteligência emocional masculina, cá estamos. Só se conhece quem é quem depois do divórcio. Controle de dano já foi acionado. Acompanha comigo essa discussão aqui. Tiago Negro e Camila Ferreira se separaram. O anúncio veio nessa semana numa postagem no Instagram, onde eles começaram a comentar sobre o seu declínio aí como casal, o que gerou uma postagem dele agradecendo os momentos e o porquê que ele se tornou tão rico que, segundo ele, se trata da mulher que ele tinha do lado. E aqui vem Tiago na sua declaração. Ela deu o primeiro clique, gravou meus primeiros vídeos. Sem ela, o primo não existiria. Ela gravava, editava, escrevia e postava. Ela me viu chorar muitas vezes, viveu problemas no secreto por nós dois. Aconselhou por muito tempo e protegia o nosso relacionamento de pessoas, coisas, acontecimentos e fatos. A mulher que mais me fez feliz. A mulher que mais cuidou de mim. A mulher que mais me perdoou. A mulher que mais me aguentou por longos anos. Essa mulher merece ser honrada por todos ao seu redor. Ela veio de baixo, chegou onde chegou. Na força do braço e do trabalho duro. Talvez muito desse comentário do Tiago tenha a ver com uma tentativa de blindagem, claro, do mal falatório que poderia gerar esse tipo de separação. Já que, naturalmente, ela poderia rachar ainda mais o patrimônio, o negócio que o casal possui junto, já que eles se expõem demais como dupla, como casal. O seu matrimônio é praticamente parte do seu negócio. E pra evitar o mal falatório, o advogado pra lá, o advogado pra cá, talvez esse fim suave do relacionamento seja uma forma do casal se blindar de críticas ou até mesmo de acusações de que ela seria, de alguma forma, interesseira ou que partiu dela esse término. Não deixou claro aqui a situação. Mas, como em todo casamento, nada é uma novela onde sempre culmina num ato grandioso de término. Os relacionamentos geralmente têm vários sinais, vários desgastes, e como ele mesmo comentou aqui, tem toda uma história que foi entre altos e baixos e já que acabou o relacionamento, o casamento, de mais baixos do que altos. E muitos homens que não estão no nível financeiro do Tiago têm dificuldade de entender esse crédito que esses homens de poder dão às suas ex-esposas. Eu imagino que deva ser bem árduo ser uma mulher de um homem que tem poder. E muitos desses homens reconhecem algum tipo de crédito que essas mulheres teriam na fortuna que eles têm atualmente. É o tal do suporte emocional, que é algo bem genérico, eu sei, e é difícil de rastrear também dentro de um relacionamento. Até que ponto que isso é quantificável. Mas para um homem que tem o poder que ele tem, dividir 1, 2 milhões, 10, 15, 20 milhões não é grande coisa quando se trata da mãe dos filhos dele. É um laço que vai ficar para sempre. E, claro, como nós aqui, ainda homens em desenvolvimento, juntando o nosso, buscando a nossa independência sólida financeira, é difícil de imaginar abrir mão de alguns milhões para ter um pouco de paz para o ex-relacionamento. Mas é fato também que muitas mulheres enriquecem nas custas de homens que, despreparados, casam com as mulheres erradas. Eu poderia jogar para a torcida e dizer que ele irá se ferrar de alguma forma ou algo do tipo, comparando ele com jogadores, com astros e tudo mais, que quando separam, acabam se ferrando na vara de família. Mas eu acredito que no caso do negro aqui é diferente. Essa construção do casal a longo prazo, essa ideia de uma caminhada juntos, é um tipo de laço que é difícil de entender para uma sociedade um pouco mais utilitarista, que acredita que todo o relacionamento tem que terminar num grande puxão de tapete. Ele mesmo reconhece a justiça que está sendo em repartir, digamos assim, aquilo que é dela de direito. Vamos colocar assim, certo? Uma mulher que batalha do seu lado no momento em que ele julgou que era necessário. Dificilmente ele vai devolver esse comportamento com algum tipo de filha da putice. Certo? Então, diferente de um éder militão, ou de um, não sei, outro jogador aí, ou astro, que nós passamos aqui ao longo de meses apresentando casos de como não imitar, eu acredito que esses tipos de casamentos que terminam mais tranquilos são aqueles que mais tendem a ter um pós-término muito mais suave. Mas é claro que eu não poderia deixar a bola passar e deixar de citar que das quatro mulheres mais ricas do mundo, três delas vieram da sua fortuna através de grandes divórcios. A Mackenzie Scott, por exemplo, é a ex de Jeff Bezos. Já a Alice Walton herdou a fortuna do seu marido, que foi o fundador da Walmart. Assim que ele faleceu, ela herdou a sua fortuna. Assim como Julia Koch também, que assim que o marido faleceu, ela acabou se tornando aí a segunda maior bilionária do mundo, certo? Perdendo apenas para a François Bittencourt, que veio de uma herança da família. Afinal de contas, aparentemente essa família tem a fundação da empresa chamada L'Oreal, certo? Então ela é gigantesca no mundo dos negócios aí. Então só me corrigindo aqui num ponto que nem toda a grande fortuna das mulheres listadas são de términos de relacionamento. Algumas delas têm a ver também com herança de maridos falecidos. Ainda assim, uma espécie de transferência de renda. Sem falar em tantas outras aí que não estão nessa lista aqui primeira, mas que certamente fazem parte do imaginário aí. Inclusive a ex do Bill Gates e coisas do tipo, certo? E esses homens, quando terminam, fazem esse pacto com a mulher. Eles sabem que essa mulher é a mãe dos filhos e que teve uma parceria. Não que a mulher do Bill Gates o conheceu na garagem fazendo o primeiro computador, né? Mas teve uma trajetória mais inicial e esses caras sentem que devem algo emocional a ela e também, claro, para se blindar juridicamente de uma porrada ainda maior. Então é mais tranquilo terminar um relacionamento suave do que acabar numa grande e épica discussão e acabar que o emocional ferre mais os homens quando saem desses relacionamentos do que eles já irão sair, né? Afinal de contas, mas esses caras têm uma visão de patrimônio e de nome e de legado muito maior do que a nossa camada social assim mais baixa que vê que cada um vai para o seu canto e tudo mais. Ele inclusive vê os filhos dele como patrimônio. Serão os herdeiros. Então, quando ele abarca a mulher, a ex-mulher, também está abarcando os filhos. Ele quer dar o conforto e tudo mais. Serão os meninos e as meninas que vão herdar a fortuna. Então é uma outra percepção de mundo que é difícil de nos colocarmos no lugar. Esse exercício aqui foi uma tentativa de fazer essa mudança de mentalidade para nos colocarmos em um lugar de milionários ou bilionários como o Tiago Negro e entender que nem tudo se trata dessa coisa de dividir quem fica com o carro, metade da casa, enfim, coisas pequenas que homens da nossa classe social, classe média, classe baixa, classe média média, enfim, que estão ainda ganhando o seu e disputando por um lugar com uma aposentadoria tranquila ainda tem que lidar. Só não sei ainda de quanto vai ser esse montante, mas pela forma que terminou o relacionamento não deve vazar tanto assim para a mídia mais detalhes além de um grande término. Então se vai ser de primo rico para primo pobre, dificilmente, dificilmente. Acho que é muito mais focando no legado do que no estresse de um ferrar o outro. Quando tem família envolvida e essa mentalidade rica de pensar no longo prazo, eu acho difícil alguém querer ferrar o outro em uma coxa nesse momento com esse tipo de término que geralmente é bem tranquilizado visando isso. Mas e aí, vai dar ruim? Só se conhece quem é quem depois do divórcio? Ou o controle de danos já foi acionado? Coloca a sua opinião nos comentários aí. Ricardo Tomé falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais.